E aí galera aqui é o Pepego e antes de começar o vídeo eu só queria agradecer pelos 100 inscritos e cada um de vocês por ter se inscrevido no meu canal, ter dado cada like, cada comentário, cada compartilhamento cada dica, como por exemplo mudar a letra da legenda, essas coisas se quiser você pode de boa pular pro início do vídeo, se não quiser me ouvir mas eu só tenho a agradecer a vocês pelo apoio, motivação que vocês estão me dando porque tipo, eu me divirto muito gravando, editando e postando vídeos de Funimoments aqui e logo vou começar a gravar gameplays de jogos no PC, tipo, Garry's Mods de TA4, que eu acho muito engraçada a física dele alguns CODs como PO2, MW2, MW3, CSGO, Battlefield e outros jogos assim mais uma coisa de terminar é, quem tiver canal no YouTube e quiser gravar comigo contanto que tenha um microfone sem ruído e tenha 16 e 17 anos, seja engraçado pode me adicionar PSN, Steam, etc, pra gente gravar junto se quiser bom, é só isso que eu queria falar, então obrigado a todos que me ouviram até aqui então continuem com o vídeo e eu falo com vocês depois ah, calma que eu tenho que tirar a massa por que? ah, que merda malucu, mano oi, mané, a minha mamita, eu vou querer de frango, tá? eu não gosto de linguiça, nicho, cisco de novo branco que é mais fácil, né? Galinha batida mais rápida pai, ai, 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 ai,if... Ax Picard, caixa de novo ax Picard, caixa de novo pára, 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 pára do caixa.. não, ele vai tirar a minha e sai caro não, não vou atirar você porra sai do carro raca caro Não, rata. Que merda. Vamos fazer algum bagulho naquele quindaste lá, velho. Ah, filha da puta. Cara, não deu nem tempo pra falar quem é, tá ligado? Toque, toque, tipo, eu tava preparado pra olhar pra trás e dar uma pistola, mas veio um carro. Vai, vamos fazer o bagulho. Caralho, errou. Vamos no guindaste, vamos no guindaste. Cadê o guindaste? Tá aqui, o guindaste. Eita! Subi a escada aqui rapidão pra mim. Não dá. Ai, ataque de game. Que porco, para atacar essa merda. Olha o cadáver. Nossa. Bem-vindo. Ó, tô vendo uma bazuca vindo em mim, assim, tá ligado? Só uma bazuca. Eu sou o de baixo, ele é de cima. Eu mato o de cima. Ó, ó, gente. Ó, ó, gente. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Ele tá tentando acertar em mim, velho. Não, não acertar, filha da puta. Cavala. Eu sou o bichão, velho. Tem outra escada. Tem outra escada. Tem outra escada. Tem outra escada. Olha que porca. Não, se eu não tem escadinha. Ai, que cavalo. Tipo, eu dei os pau do seu lado, velho. Vamos subir em paz, velho. Paaais. Pais. Pais. Dia da paz. Dia dos pais. Pais? Paz. 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 Ai, que porra que eu quero 30 anos de arme aqui, gente. Pera, não me mata. Calma, tô subindo. Tô chegando. Ah, filha da puta! Morfético. Eu amo isso de novo. É pra aqui em cima ou é pra ir ali no... Ah, não. Pera de descer. Só pra dar o gelo. Só pra dar o gelo. Fica tranquilo. Foi só pra dar o gelo. Foi só pra dar o gelo. Nossa, ai que porco. Tá, chega, vai. Foi só pra dar o gelo, assim. Tipo, foi só pra dar o gelo, mas foi uma bazuca, tá ligado? Ai, filha da puta! Rocha! Que que foi isso, mano? Minha de proximidade? Ah, só onde eu tô, velho. Isso aí foi só pra dar o nitrogênio líquido. Para, agora acerto, para. Olha que porco, Pedro! Eu acertei? Acertou o cavalo. Tá bom, desculpa. Paz, não vou sair pro inglês. Pro inglês? Nem português. O cara sabe, ele quer fazer o inglês. Eu falo espanhol. Mano, eu juro que você é a primeira aula de espanhol minha, né? Professor, é, Zeus, hablas espanhol? Siés. Siés. Quem peidei? Não sei quem foi. Nossa, velho. Depois mata o primo, não sai porquê. Pedro! Tchau! 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 Fica apertando o X pra subir, Zé! Pedro! Oi! Tchau! Vou ter que ir pro inglês! Pedrão! guitarra! Alô com o cronô! Voce, tom bee! Tá bom! Alô com o cronô! Alô com o cronô! Alô! monoami! Pedrão! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá eu bem certo, tchau. E desgraça, como é que eu errei essa mira? FALOU GENTE! Merda! O cara não sai, ué! Vé do céu, não! Ô, essa polícia tá chata, hein, velho? Tchau! Falou Pedro! Tudo no peito, tudo no peito, tudo no peito! Tudo no peito! Estou? FALOU GENTE! Ah, velho! Aê, milagre! Porra, esse bicho não sai nunca, velho! Finalmente, velho! Então vai! Mapa desligado e eu sou um civil! Agora, você tenta descobrir quem eu sou! Vou chegar perto de você, se desce do carro, se procura quem que eu sou! Relaxa! Relaxa! Caralho, esse cara é barbudo! Não, eu ia bater nele, mas eu não vou bater! Eu não sei qual, velho! Eu tô a pé ou eu tô de carro? Ai! Eu acho que eu tô de carro! Eu não sabia eu não vou bater nesse cima aqui! Eu acho que eu tô de carro, Topper! Bom! Fica longe do carro marrom, tá bom? Fica longe do carro marrom! Ai! Ai! Ai, cai! O mato é seguro! Ha! Você não viu, velho? Você passou, tipo, do meu lado, correndo, mano! Ha! Olha como eu tô, velho! Caralho, você tá muito filho! Tchau! 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 Tchau!